E aí, Mauro, a boleia, vindo para a torres, olha aí, Mauro, olha que aparece a rua. E aí, Mauro, olha que aparece a rua. Música 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 Tá reto, cara. Ah, vai, Jocodios. Ah, vai, Jocodios. Olha a polícia lá. Jocodios. Já sai da porta aí. Fala. Fala, tem um monte de coisa. Não guia a bateria. Ô, Bruno, falta só espaguete. Espaguete? Eu vou comprar uma cerveja. Não, não é mais aquele. Vocês vão ouvir. Vocês estão lá longe, né? Ele ligando comigo? Não, aqui tá faltando luz. Ah, vou ligar uma luz. Basta a risada dele, hein? Acorda que a luz é meio forte. Opa, tá estourando. Ah, mas vem pra cá, vai pra cá. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Opa. Opa. Tô tentando entender, não enxergo nada. Tá bom, então tá. Tá bem. As tantas que vocês mandam. É. Isso aqui é o Tarancão. Vocês vão ouvir o Tarancão. 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 Oba. Pré-histórico. O aparelho não é pré-histórico. Ó, funciona. Funciona. É essa o mesmo, Teodos. Ah, funciona. 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 Ouçam. Ouçam e apreciem. É isso que eu tomei. É isso que eu tomei. Caiu, mas tá riqueando. Tá riqueando, tá riqueando, cara. Tá o quê? Boa! Boa! Tá riqueando. Tá riqueando, agora que entendi que tá funcionando. Tá riqueando, funciona, funciona. Funciona, funciona. Fale, fale o seguinte, abre a geladeira. Lá dentro tem um quibe, cara. Um quibe e cu. Aí lá dentro do quibe também tem outras coisas lá. Então vamos lá. Não dá, não chega lá. Aí, aí. Tá aqui, senhor. Então vamos fazer um quibe agora. Tem que ter azeite. Azeite. Pestorelo, quibe. Azeite. Pestorelo Abrama. Pestorelo Abrama. Pestorelo Abrama. Pestorelo Abrama. Onde é a cara? Pestorelo Abrama. Vai conhecido como compasso. É um azeite ordinário pra caralho. Alô? Olá. Tem que comer. Olá, olá, olá. 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 Tá bom, tu não tem um azeite velho aí, Yuri. Pra gente conversar. Olá, olá. Tá bom. Olá. Sadia Peligão. Este aqui. Quebe Sadia Peligão. Azeite velho. É, mais ou menos. Quebe Sadia Peligão. Olha o skate, olha o skate, olha o skate. Olha o skate. Tenho ideia dos que me, ó. Modulando. Conhece a querida aqui? Desse. Ai. Conhece. Ai, né, cara. Ai, cara. Ai, cara. Saudade do rock, hein? É... 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 É um canto para que eu vá Vamos, vamos nos enamorar Que te vai dicindo, negra Vamos nos enamorar É um pico preto Vai, vai, vai Vai, vai E esta noite do meu Deus? Ai, 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 a paz e a minha vida. Ai, 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 ai... É verdade, isso que Cristo leva, isso que eu sempre vejo, isso que você sempre vê, isso que Deus sempre vê, isso que o cara tá olhando pelo meu olho, tá olhando pelo outro, isso que todo mundo se bebeu, só que faltou cerveja, isso é vero. Vem cá, vem cá, vem cá, venga, 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 venga. De uma cidade absa, você vai ver, vai o que vaiagar doisis e Steph sería? E duas, é mais bem. É só chumar e bebê, caro. Chumar e bebê. Ah, cole, isso que é... Ah, vamos, vamos. Ah, isso não toca, tá? O que é chumar e bebê, é ordinário. E aí eu... É claro que isso pega, 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 pega o cidadão. Ah, caralho. Ah, que morrê, é um coquete. Ah, coquete, cara. Ah, coquete. Ah, coquete. Ah, coquete. Ah, Marcelo, acho coquete. Ah, coquete. 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 Amor e bebê, não é? Botou na boca, se não é, não com o meu. É um coqueteu. É um bebê, é um bebê, é um bebê. Ah, mas não, não é? Sai, fora. Sai, mancha. Um chuche de leite pastorso. É um chuche de leite, muito pastor. Olha que pastorso. Olha só, o que é isso? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Não pena não pena Calma aí meu Blake Calma ai meu filho Calma em seu dedo Venha aqui Venha aqui O que você passa, ô Ludo? Pino, pino. Pino? Que isso aqui? Esse, esse, esse. É esse. Caraca. Pino, pino. Ah, olha, essas coisas que não adem, cara. Não, para, meu, tem. Como é que não adem, rapaz? Então, ajuda aí. Meu, tá fritando ali, ó. Não tá virando. Não, não, esquece que eles têm que torrar mesmo. Não, não é, meu. Oh, é, conhece que tu é tudo. Não, mas eu abro com a mão aí. Não consigo. Como é que não? Abre aqui, Marcelo. Sem molhar. Sem molhar a tua forma. Só pode, ó. Olha o caralho. Aqui, ó. Só faz isso aqui, ó. Só faz. Só faz aí. Isso aqui, ó. Só faz isso aqui, ó. O que é 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 E aí Ô, Liglésia, tá bom? Ô, meu, fecha a geladeira. Que geladeira! Marcelo Orginal deixou a geladeira aberta. Pelo amor! Eu não, eu foda. Eu não, eu foda. Oba, tá corando isso aí já, hein? O povo tá pronto. Pega um prazo. Porra, não cê tem que pegar. É o martírio. 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 Vira eles, vira eles. Vira todos. Não, não, não. Ah, o burro, é só... Ah, sai com o tempo, né? Saqueo, deixa meu amor. Tá bom, tá bom. É a fuga que tá bom, né? Vira, vire, vire, vire... Vire, 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 vire... É a finanza do coquinho. Cocinho, cocinho, cocinho... Mocinho, cocinho... É a finanza do Mociel. É a finanza do Mociel. É a cocina do Mociel. E aí, Mauro, a boleia, vindo para a torre.